O esporte não se importa Ou de onde vienes Ou de onde vienes O que você acredita Ou de onde você não acredita O esporte não importa como você chegou aqui Quanto dinheiro ganas Ou de onde vienes Você põe-te para contra de dois homens Uma perna Ou vilem O esporte não importa que você esteja aqui para competir E lhe dá para vencer